Quem está sofrendo é o passageiro do transporte público, meu amigo. Há dois anos, eram cerca de 180 mil passageiros que usavam os ônibus aqui na região metropolitana. Hoje, esse número mais que dobrou. E por dois motivos simples. Um é a volta, a rotina. Muitas pessoas que estavam em home office agora estão voltando para o trabalho e precisam do transporte público. O segundo fator, o preço do combustível. E aí, muita gente deixa o carro em casa e vai de ônibus. A Nayara Moura está ao vivo agora em um terminal para mostrar essa situação para a gente. Diz aí, Nayara, como é que está o movimento nesse terminal que você está? Bom dia. Oi, Marcelo. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Pois é, Marcelo. Eu estou no terminal Praça da Bíblia. O movimento está intenso aqui. Vou pedir para o João mostrar um pouquinho para vocês o movimento logo nesse início de manhã. Como você mesmo falou, a Rede Metropolitana de Transporte Coletivo registrou aí um aumento no número de passageiros, viu? Em 2021, 180 mil passageiros passavam por aqui. Agora, esse ano, nesse começo do ano, já em março, já foi registrado um aumento de 200 mil passageiros. Ou seja, aí, cerca de 400 mil passageiros passam todos os dias aí no mês. Passaram pelo mês de março pelos terminais, pelos pontos, então, de ônibus aqui de Goiânia. Como você também falou, Marcelo, isso se deve à retomada, né, pós-pandemia. As pessoas estão voltando para a sua rotina, saindo do home office, por exemplo, e retornando para o trabalho presencial. E também um outro fator, principalmente nesse começo do ano, é o preço do combustível, da gasolina em especial, que está muito cara. Muita gente realmente abandonou o veículo, deixou em casa, porque não tem condições de continuar rodando com ele. E acabou adotando outros meios de transporte, como o ônibus, né? O presidente aí da RMTC, da CMTC, perdão, ele disse também que esse número deve aumentar mais ainda quando for implementado a bilhetagem inteligente, como bilhete único, vale transporte, aqui na capital, viu, Marcelo? E o que a gente observa por aqui? As pessoas, apesar do terminal ser um local aberto, e a obrigatoriedade do uso da máscara ser dentro dos ônibus, quase todo mundo, a grande maioria, está usando máscara num terminal. A gente está no terminal Praça da Bíblia, até porque essas pessoas já vão entrar nos veículos e dentro do ônibus é obrigado a usar máscara. O que a gente percebe também ali no canto, ônibus muito lotados, pessoas em pé, né? A gente lembra que Goiânia chegou a determinar que as pessoas não andassem em pé no auge da pandemia, mas muita gente ainda em pé, essa superlotação que a gente acompanha diariamente no transporte público da capital, infelizmente, né? As pessoas têm que ir amontoadas e lembrando que a gente está retomando a vida, mas a pandemia ainda existe. Então, todo mundo tem que tomar as medidas de biossegurança, continuar aí se cuidando, Marcelo? É, as pessoas estão usando máscara, por quê? É a aglomeração ali, não tem outra alternativa. Número de passageiros mais que dobrou, praticamente de um, dois anos para cá, por conta desses dois fatores, principalmente, que nós falamos, a volta rotina e o preço do combustível. E aí, quem trabalha a 10 quilômetros de casa, por exemplo, ia de carro, com o preço lá nas alturas, acaba deixando o veículo em casa e vai de ônibus. E aí, aumenta a movimentação nos terminais, ônibus cada vez mais lotados. Será que as empresas estão investindo na compra de novos veículos para poder acompanhar esse aumento da demanda? É o que nós vamos saber agora. Eu vou conversar com o presidente da CMTC, Tarcísio Abreu, que vai falar sobre esse aumento no número de passageiros e o que está sendo feito. Tarcísio, bom dia, obrigado pela sua participação. O que está sendo feito para que esse aumento considerável no número de passageiros seja acompanhado também por um investimento por parte das empresas na melhoria do transporte público aqui da região metropolitana, que a gente sabe que não é dos melhores. Bom dia, Marcelo. O que nós temos feito nesse trabalho é exatamente a inclusão. Primeiro ponto, situação emergencial, é a inclusão de viagens, né? Realmente, nós temos um aumento de demanda, nós fizemos um comparativo aí, olhando, e vocês estão com essas reportagens, com esse material, olhando março do ano passado com março deste ano, e o volume de passageiros aumentou bastante. Então, o que nós temos feito? Nós recuímos aí nesses horários de pico mais de 1.100 viagens para poder exatamente atender essa demanda que está crescente. E, em relação aos ônibus que você perguntou, existe um projeto hoje da nova RMTC, que é um projeto de transformação, que começou com a nova legislação que foi criada, para que a gente possa fazer todo um investimento, todo um planejamento que vai de bilhetes eletrônicos, como a gente falou, dos bilhetes inteligentes, que vai de investimento em frota, que vai revitalização do eixo Anguera, que vai de mudança e investimento também nos abrigos. Então, são ações que vão ser realizadas para que a gente possa realmente atender essa demanda e dar um serviço de melhor qualidade para o nosso usuário. Então, existe esse planejamento, existe essa programação, e isso está sendo feito. De 2022 até 2024, a expectativa é que tenha uma frota toda nova, para atender exatamente essa demanda que está crescente. Tarsísio, e de imediato, a gente está acompanhando imagens, não sei se você está assistindo aí também, imagens de ônibus lotados, inclusive pediu o cinegrafista para fechar bem ali no ônibus, é uma imagem que estava ali, os passageiros muito apertados, e vão pegar uma viagem agora, talvez uma viagem longa, não sei para onde que esse ônibus está indo, o passageiro já chega no trabalho cansado, enfrenta um dia cansativo também, e na volta para casa é o mesmo drama ou até pior. De imediato, o que pode ser feito para a gente não ver cenas como essas? De imediato, Marcelo, o que a gente pode fazer é a inclusão de viagens, é você reduzir o intervalo entre uma viagem e outra, para que eu possa, assim, transportar todos os passageiros que estão nos terminais. Isso é uma ação imediata. Lembrando, né, Marcelo, que sempre, no horário de pico, o movimento sempre é maior, nos horários de pico, isso não é Goiânia, não é privilégio de Goiânia, isso é no Brasil, no mundo todo, é assim. Então, o que a gente pode fazer é exatamente ajustar essas viagens para que eu possa oferecer a viagem de forma mais rápida. Então, que eu reduza o tempo de intervalo entre uma viagem e outra, e que eu possa, assim, transportar os passageiros, e eles não fiquem aguardando, que eu não fique com o ônibus muito cheio. Então, essa é a ação, e nós estamos fazendo isso. Como eu falei, nós já incluímos mais de 1.100 viagens de agosto para cá, exatamente vendo esse movimento, vendo as linhas que estão sobrecarregadas, os terminais. A questão dos terminais, nós estamos trabalhando também com um bilhete único, que dê mais liberdade para o nosso usuário, que ele pode, de acordo com a utilização do bilhete único, por duas horas e meia, escolher o trajeto que ele quer. Então, ele não precisa ir para dentro de um terminal para poder pegar um ônibus, ele pode pegar esse ônibus em qualquer local da cidade. Então, também, isso é um outro benefício imediato e começa dia 2 de abril. Então, nós estamos fazendo ações, criando ações, para que isso possa ser resolvido de forma imediata. A passageira fazendo o sinal ali de lotado é o desafio que o passageiro enfrenta todos os dias, aqui na região metropolitana. Tarsísio, com relação ao preço da passagem, há dois anos o valor não é reajustado. Tivemos aí um aumento considerável no preço dos combustíveis. Existe uma previsão, porque é uma preocupação do passageiro também, com relação ao preço. Existe uma previsão de reajuste para esse ano ainda? E para quando seria? Não, Marcelo, para esse ano não existe nenhuma previsão de reajuste. Na verdade, a tarifa vai ficar congelada. Isso também é uma condição que só está sendo possível exatamente pela participação dos entes federativos, ou seja, do governo do Estado, da Prefeitura de Goiânia e demais prefeituras, que estão fazendo exatamente essa participação dentro do transporte coletivo. Então, por conta disso, nós vamos manter a tarifa 4,30. Lembrando que essa tarifa foi editada em 2018, começou a vigorar em 2019, 20 e 21, e vai permanecer em 22. Então, durante esse ano, a tarifa será 4,30. Nós vamos manter e, mesmo assim, vamos fazer os incrementos de investimento em frota, com serviços, novas viagens. Vamos fazer toda essa revolução que nós estamos protenendo para o transporte coletivo. A informação em primeira mão aqui no Balanço Geral Manhã de que o preço da passagem não será reajustado em este ano de 2022, aqui na região metropolitana. É claro que é uma notícia que dá uma certa tranquilidade para o passageiro, mas que o passageiro espera mais também, espera essas melhorias, que possam vir melhorias o mais rápido possível. Quero, inclusive, pedir a participação do telespectador. Você que depende do transporte público, manda sua mensagem 982-22-0016. Tarcísio, uma previsão para a implementação de novos corredores exclusivos para ônibus? Também, Marcelo. Na realidade, o que nós estamos pretendendo aí, em 2022, 2023 e 2024, é toda uma reformulação do sistema. Por isso, nós estamos chamando da nova RMTC mobilidade como serviço. Que a gente tenha novos corredores, que a gente tenha investimento em ônibus, que a gente possa fazer o BRT. Nós temos dois eixos hoje, o leste-oeste, que é o eixo em Goiás, e o BRT Norte-Sul, que também são corredores preferenciais, onde nós vamos ter prioridade para o transporte coletivo, em relação ao veículo individual. Então, tem todo um trabalho sendo preparado, um planejamento, para que a gente possa, nesse ano, nos próximos dois anos, fazer investimentos, para que o nosso usuário perceba essa mudança. E que, assim, a gente possa melhorar essa situação que nós estamos vendo hoje, que você está transmitindo aí nas suas imagens. Então, realmente, existe um trabalho para isso. Para a gente encerrar, então, compromisso, o preço da passagem não será reajustado e o passageiro vai ver melhorias nos próximos meses? Com certeza. Isso é um compromisso nosso, né? Com a população, e isso faz parte de um trabalho que está sendo construído. A tarifa está congelada para 2022, e o serviço vai ter melhorias, com incremento de viagens, frotas, e melhorias gerais na transformação e estruturação do sistema. Está certo. Obrigado, viu, Tarcísio. Estaremos de olho aqui, cobrando sempre, fazendo esse jornalismo que a gente faz aqui, de manter a população muito bem informada. E, claro, quando tem algum problema, a gente mostra e a gente cobra. Um ótimo dia, uma excelente quarta-feira aí, Tarcísio. Forte abraço. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Obrigado.